Colocar as imagens agora de um bandido roubando um carro na rua Porto. Olha a cara dele. Ei, bandidão, tu tá sendo mostrado aqui no Cidade Alerta com o revólver na mão. É, com o revólver na mão é um perigo, né? Rapaz, foi tomar o carro da mulher, é? No bairro Pio 12, na cidade de Porto, é isso? Na rua Porto, né? Isso aconteceu agora à tarde, agorinha. O ladrão caminha pela rua, quando vê um motorista parado dentro do carro, ele parte pra cima, manda o proprietário sair do carro e leva o veículo. É um Voyage Branco, placa PIC 2B98. Olha aí, o carro novinho. Olha, rapaz, bota no começo aí, rapaz. Como é o local aí pra me botar? O povo quer ver isso aí, ó, esse bandido aí armado. Ele desceu de um carro, foi, pra assaltar outro, na rua Porto, no bairro Pio 12. Agora é em qual cidade? Que eu não conheço, é Terezinha, né? Ah, no São Pedro, que aí você tem que botar a Terezinha, né? A zona. O ladrão caminha pela rua. Aí, tinha uma criança dentro do carro. Rapaz, hã? É Pio 9. Aí bota Pio 12, rapaz. Agora deu uma briga aqui com a produção e o Marlo, aí vai pra longe. Olha o carro, rapaz. O rapaz com o filho dele, com a mochilazinha da escola. O bandido, o vagabundo armado. Aí é que é, um bandido desse não podia ter arma, né? Esse aí não é pra ter arma, não. Quem é pra ter arma é o dono do carro. Ah, se ele tivesse, pega essa arma dele, rapaz. Na hora que ele entrasse aí, pega o teu. Logava uma pitomba bem no meio da testa dele. Era o remédio. Olha o garoto, ó. Olha o garoto. Papai, o que é isso? Ele não tá entendendo. O menino na escola, ó. Rapaz, não dá certo. Rapaz, bandido não presta, gente. Bandido, assaltante. Não presta. Não presta. Não presta. Se esse carro tivesse uma pistola bem aí, lá umas três pitombas no meio da testa dele, não tinha nadinha. Não tinha nadinha. Legítima defesa. Olha aí, vagabundo. Tu tá famoso, tu vai pra cadeia, vagabundo. Olha, eu quero daqui pra amanhã prender esse vagabundo aí, viu? O pobre do gatinho passou correndo. Até o gatinho se assustou. Vagabundo não presta. O cara trabalhando, levando o filho pro colégio, rapaz. Foi agora aqui em Teresina, viu? Olha aí, só foi entregar o carro. E o menino, papai, o que é? Eu disse, não, meu filho, vambora. O vagabundo tomou o meu carro. É difícil. Aí sim. Aí o cara passasse uma polícia aí, desse uma rajada de metalhadora, viu? Era o remédio.